A partida, oito minutos e meio, Didira bateu fechado, fechou o zagueiro, tocou no alto, toque de cabeça, Lourenço! GOOOOOOOL! É do Santa Cruz! Para Didira, levantamento na cara da grandeira, o toque de cabeça, vai entrando! É gol do Santa! Santa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O toque do Lourenço foi cair no canto esquerdo do goleiro Andrei, cobrança de falta perfeita no Didira, lançando na entrada na pequena área, uma confusão para o cabecinho, Lourenço, Meio de costas, de cabeça ou no ombro, mas o que importa é o gol! Está aberto no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba! Lourenço é o nome da fera, cobrança de falta do Didira! Caprichando o garotão Didira na bola parada, Lourenço faz a festa para a torcida tricolor do Arruda! História do gol! João Vitor na jogada! Passa, Didira partiu, a bola tocada vai entrando para a baliza, é gol! Lourenço, GOOOOOOOL! Do Santa Cruz! Lourenço, caminho seté número 7, na cruzada do Didira! Aquela casquinha, enganando completamente o guarda-valas Andrei da equipe Alvedegra! Abre o placar o Santa Cruz do Ardolissatiro, quando eram passados do segundo tempo! Aos oito da fase, final do espetáculo, Lourenço, caminho seté número 7, escreve no placar de MC Cruções! Zero! Zero, Santa Cruz do Recife 1, o detalhe é teu Marco Sigueira! Autorizado, Leonan ameaçou, vinte e tira, mandou para dentro da área, desvio para o gol! Gol! Leu! 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 É boa, é boa, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. É boa, é boa, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. Leandres vem pra red, aos oito minutos depois da cobrança de faltos, ele olha o poema do Nogueira, jogando de atacante. Eu não fui ele não, foi o Lourenço, outro atacante que desvia. Vai pra dentro da rede com oito minutos e trinta segundos, o Santa vai pra dentro do gol, abre o marcador em Campina Grande, Lourenço, camisa número sete, é fera, foi pra galera, mexe na história do jogo e muda o placar do futebol, o CBN, treze, zero, Santa Cruz, um, para o Dricolor, gol de Lourenço, Victor Pereira. Contra o da bola de Dira, sacudiu de curva direto, toque feito, marcou, gol, eco, Santa Cruz, a bola torceada de cabeça na grande área, no cantinho esquerdo da meta de Andrei, quando tínhamos jogados do segundo tempo. Oito minutos e bola rola, oito jogados da etapa complementar, oito cravadinhos do segundo tempo agora, no placar independente, um para o Santa, zero para o Galo. Deixou pra Dira, colocou efeito na bola, levantou, sacudiu, o toque, gol, do Santa Cruz. Santa Cruz, tricolor, 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 olha ele aí, Lourenço, camisa de número sete, ele é baixinho, pequenino, no meio da defesa, sobe, toca, bota no gol. Santa Cruz, dispara na liderança do grupo, tricolor, Lourenço, bota no gol, um para o Santa, zero para o treze, e o metade do gol, Tarsis Michel. Peraí, pede, suspendeu, pra dentro da área, bolão golpeado de cabeça, gol, 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 é do Santa Cruz, quem é o pai da criança, Preto Rocha? Lourenço, me deu o número da camisa dele. Camisa de número sete, Lourenço, estufando os cordéis de Andrei, quando o meu cronômetro estava exatamente marcando. Oito minutos gravados do segundo tempo, agora o Santa Cruz, a cobra coral pernambucana tem um, o treze não tem nada, Preto Rocha, conte aí como foi a sua pintura de gol, garoto. Autorizado, vem de tira, manda a bola pra dentro do grande ar e o desvio pro gol, é gol do Santa! É gol, é gol, a rede balançou, futebol é alegria e a galera vim pra... Leonan! Leonan! Leonan desviou pro fundo do gol! Tricolor! Santa Cruz na frente! A jogada, sempre essa falta, o toque de bola, houve o desvio pro fundo do gol, fundo do barbante, o Santa tá na frente! Eram passados nove minutos, Lourenço na verdade foi quem meteu a bola pro fundo do gol, Lourenço, Lourenço, Lourenço é o nome dele! Guardou do time do povo, nove do segundo tempo, é gol do time do povo, Iranildo! Pantaram a bola na boca da Milian, preparou, levantou no meio, olha a cabeça da gol! É gol, é gol, é gol! Tricolor do Arruda! É hora de alegria, explode o coração! Gol do Santa! Tricolor do Arruda fazendo a festa! No estádio, o amigão, Lourenço! Camilzão número sete, o cruzamento que partiu da ponta esquerda! Didira levantou no meio da grande área! Cabilzão na bola, ripa na redondinha pro fundo do gol! Lourenço, camilzão número sete, alterou o placar no amigão, agora o Santa tem o zero pro time do 13, de olho no gol, Fagner Andrade! Vai!